Pessoal, parada muito boa aqui ó, posto do café, parada excelente, muito boa, negócio que estilo alemão aqui, benvenute, muito legal, muito bacana, show, 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 correio, centro de agronegócios, é, mas não vamos lá não, vou mostrar mesmo. Então aí pessoal, a dica aí ó, parada posto do café, é uma parada excelente aqui na BR-262 dentro do Espírito Santo, pra quem sai ou pra quem chega em Vitória né, então, uma parada excelente, muito boa, recomendo. O gasolina tá no preço até bom, mas, só vou abastecer mais pra frente, também é um preço bom também, e vamos pegar aqui, aqui fica o município de Alfredo Chaves, pelo jeito, não sei se é uma cidade alemã ou o que que é, mas tem a placa ali, então tá aí ó, posto do café, é um local muito bom, uma parada excelente. Muito legal, vamos embora né pessoal, vamos embora, sete horas, sete e pouco, vendo nova dos imigrantes, eita. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, a última vez que eu passei aqui o asfalto, ele tava bem precário, dá pra dar uma percebida aqui que, tem essa percepção né, falar o nosso assinal português, dá pra ter uma percepção aqui que, fizeram uma recapiada nos locais, então deu uma melhorada muito boa aí, né, claro que não foi todo o trajeto. se vocês viram o vídeo anterior, tem um trecho aí que as obras tá parada, tem uns acessos as laterais, tem uns acessos as laterais aí, e não terminaram o processo de duplicação, esse óleo na pista tá me preocupando, viu, derramou e foi muito, faz tempo que tá esse, esse, essa faixa aí, e por um jeito não tem muito tempo não, ó, tem para, começa, para, começa, para, começa. 100 metros ali de trepidação, mas, nada assustador, mas, bom, enfim, né, é, 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 aqui ó, aqui já não mexeram, né, quando eu ir para trás a gente percebe isso que mexeram, para sempre, kaza, tá думando, permetá-se, O grassão é de mountain justa vai para trás, todo maledão. Isso sim, respectfully, Vamos lá. 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 Desvio. Vamos lá. 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 Vamos lá.